Toma um banho de lua E aí, manos e minas do quintal O rap de hoje é sobre o satélite natural do planeta Terra A lua Solta o som, DJ! Ela brilha com toda intensidade Lua cheia ilumina a cidade Quando o brilho já não é mais abundante Ela é lua minguente! Lua nova gosta de se esconder Ela tá no céu e não podemos ver Mas aos poucos vai ficando reluzente Torna-se lua crescente! A lua reflete A luz do sol pra nos iluminar Lua cheia, lobisomem, vai surgir É melhor você fugir! A lua reflete A luz do sol pra nos iluminar Se você nasceu com um bumbum pra lua A suerte é toda sua É isso aí, pessoal! Até o próximo rap! Fui! 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 O que é isso?